Na semana passada, foi na quinta-feira, mais especificamente, a secretária de saúde, a Denise Liel, esteve aqui no nosso programa. E ela, durante uma entrevista, veio para falar de um assunto, nós aproveitamos para abordar um outro assunto, e ela se comprometeu aqui no Balanço Geral, especialmente para a família de um adolescente, que ela iria levantar o telefone, iria fazer um contato com o Siscopar, e ela prometeu, e ela cumpriu o que prometeu. Na sexta-feira, nós falamos aqui, e hoje nos comprometemos de voltar na casa do Rodrigo e a Roseli, o paciente e a mãe dele, para saber como é que eles receberam essa notícia. E a notícia foi bem-vinda, a notícia de que o caso começou a receber uma atenção da saúde. Põe na tela, por favor. E para saber como a Roseli e o filho Rodrigo receberam essa boa notícia, nós retornamos aqui na casa. Roseli, quando é que vocês receberam, então, a notícia de que o problema do seu filho, até que, enfim, começa a ser encaminhado? Foi na quinta-feira mesmo, à noite, meu filho foi para a escola, e tem um rapaz que trabalha no posto do Jardim Europa, e já falou para ele que era para mim ir na sexta-feira de manhã lá. Aí, na sexta-feira, ele me ligou, fui na sexta e já estou com o papel em mãos. Esse encaminhamento é para que dia? Dia 17 do 8. E que tipo de procedimento vai acontecer com o teu filho? Ele vai passar pelo especialista de coluna, que é o doutor Luciano, que é esse quem vai definir o que é que ele vai precisar. Se vai precisar, se vai precisar cirurgia ou colete, é ele quem vai dar um parecer certinho. O Rodrigo, que sofre de escoliose, estava há dois anos esperando uma atenção da saúde. E foi através do Balanço Geral, na última quinta-feira, que isso começou a acontecer. Roseli, depois de tudo isso, o que você gostaria de dizer? Eu quero agradecer ao Balanço Geral, essa secretária também de saúde, e que continue olhando para o caso dele, porque é muito sério. É muito grave mesmo, então espero que continue. Passe pelo especialista de coluna e vê o que precisa mais para frente. O importante é que está sendo encaminhado para uma solução. É, esse já é uma solução, porque ali ele vai ver o que é que vai precisar. Se é coleta, é cirurgia, dali para frente já vai... Eu acredito que agora vai... Ele vai conseguir. Olha, a consulta, até que enfim vai acontecer. Dia 17 de agosto, aqui ó, às 13 horas, sexta-feira. Não essa, na outra. Agora, o Rodrigo, até que enfim, vai ser atendido por um especialista, tá? Muito bem. Então, sexta-feira ele vai lá com a mãe dele. Na terça-feira, até porque eu não estarei na segunda, aqui no programa, né? Na terça-feira, eu retornarei lá na casa da dona Roseli. Por quê, por Angulé? Para tomar café? Vamos tomar café também. Mas vamos voltar lá para ver como é que foi a consulta. Porque a partir da consulta, que vai ficar determinado se ele vai passar por uma cirurgia ou então vai ser necessária a utilização de um colete, tá bom? Nós vamos acompanhar esse caso, sim. Nós vamos até o fim, até que o menino volte a ter a saúde restabelecida, tá? Então, aqui, eu quero agradecer à secretária, à Denise Liel, por ter se comprometido e deu a resposta, né? Olha, que bom que todos os casos de saúde pudessem ter o mesmo fim, né? Uma solução como o Rodrigo e a dona Roseli receberam essa atenção e foi através do nosso programa, através da seriedade com que é conduzido umas coisas aqui na RIC que isso também aconteceu. Agora, é o seguinte, a dona Roseli, ela continua desempregada. Ela precisa trabalhar de diarista. Falou, paranga, dá uma chamadinha lá. Então, se você precisa de uma diarista, ligue para esse telefone 99808-6923 que ela está precisando de ocupação, está precisando trabalhar, está precisando trabalhar de diarista, tá bom? Boa sorte para todo mundo aí, tá?